A direção do São Paulo está tentando avançar na contratação do atacante David. Entretanto, o alto salário do jogador vem sendo um componente que dificulta essa negociação. Edenilson celebra a contratação de Bruno Fux, que vai jogar no Atlético Mineiro. Enquanto isso, Lucas Romero tem em seu Instagram uma batalha de torcidas, cruzeirenses contra colorados. E Mikael se reapresentou de uma maneira que não empolgou a Comissão Técnica Colorada. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 17 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Minha voz ainda está bem ruim, tá, gente? Eu peço desculpas, mas eu vou me esforçar aqui para passar as informações deste sábado do Internacional, que está se movimentando no mercado de transferências. E eu vou começar falando sobre David, atacante que pertence ao Inter, comprado no início da última temporada por 11 milhões de reais e que o Inter está tentando colocar em algum tipo de negociação. O São Paulo é a equipe que mais se aproxima do David no momento, porque tem interesse. O Rogério Senne, técnico do São Paulo, indicou e pediu o jogador e o São Paulo iniciou conversas com o Internacional para que o atleta jogue no Tricolor Paulista. O grande problema dessa negociação é o salário do David no momento. O David ganha no Internacional algo em torno de 400 mil reais por mês, contando com bônus de premiações e tudo mais. 400 mil reais por mês é um valor considerado alto pelo São Paulo para pagar ao David. E por isso existe a chance do Inter precisar pagar parte do salário do jogador ao Tricolor Paulista. Não é uma ideia que agrada os dirigentes colorados, não é um modelo de negócio considerado ideal e isso está travando as negociações. O Inter reluta um pouco em aceitar esse tipo de condição, de pagar uma parte do salário do David. E aí o negócio se arrasta. Enquanto isso, o David segue trabalhando normalmente no CT Parque Gigante e com o seu futuro indefinido. O Mano já avisou que a utilização do David vai ser nas mesmas circunstâncias que aconteceu em 2022. Ele é reserva do Internacional e vai abrir a temporada de 2023 como reserva do Internacional. Ele não gosta muito dessa condição e prefere ir para o São Paulo, mas esse aspecto do salário precisa ser resolvido e o Inter não quer assumir essa bronca de ter que pagar uma parte ou metade dos vencimentos do David para que ele jogue em outra equipe. Próximo assunto que eu quero tratar aqui é sobre Edenilson. Eu trouxe no diário do Inter KTO da última sexta-feira que o Edenilson não só está acertado com o Galo e está tudo certo a negociação com 1 milhão e 250 mil dólares sendo pagos ao Internacional, o Edenilson indo para o Atlético Mineiro, que o Edenilson já se despediu dos companheiros colorados no CT Parque Gigante. Ele já foi lá, deu tchau para todo mundo, pegou suas coisas e não volta a jogar pelo Internacional. O ponto que aconteceu nesse sábado envolve Bruno Fux, zagueiro que passou pelo Internacional e que foi contratado agora pelo Galo Mineiro e anunciado pelo Atlético. Na foto em que o Bruno Fux publicou no seu Instagram, celebrando o acerto, o Edenilson fez um comentário, um emojizinho de uma mãozinha para cima e celebrando o acerto do Bruno Fux com o Atlético Mineiro. E isso, obviamente, repercutiu bastante nas redes sociais. Óbvio que seria um comentário, que eu entendo como normal, de qualquer jogador pela amizade com o Bruno Fux, por ele estar em um novo desafio na carreira, por ele estar voltando ao futebol brasileiro. Mas como todo mundo sabe que o Edenilson será jogador do Galo, ficou essa marca. Ó, o Edenilson já está celebrando o fato de jogar de novo com o Bruno Fux em BH no Atlético Mineiro, algo que deverá ser oficializado ao longo dos próximos dias, tá? Falando em redes sociais, esse sábado ele foi bem movimentado nas redes dos jogadores, o Lucas Romero teve um movimento da torcida cruzeirense que chamou a atenção. Os torcedores do Cruzeiro, que gostam muito do Lucas Romero, pela passagem que ele teve no Clube Mineiro, inclusive sob o comando do técnico Mano Menezes, eles invadiram o Instagram do jogador, não hackearam, mas invadiram a conta e começaram a postar comentários pedindo para que ele retorne ao Cruzeiro. Uma onda de carinho, de afeto cruzeirense no Instagram do jogador. E isso começou a repercutir bastante. Muitos torcedores cruzeirenses pedindo para o Lucas Romero voltar ao Cruzeiro. O Lucas Romero está acertado com o Internacional. Na semana que vem deve desembarcar em Porto Alegre. E em meio a isso, pessoal influenciador, os influenciadores colorados, eu vou citar aqui três que eu vi que fizeram isso, o Baldasso, o Vaguinha e o Lucas Collar, começaram a puxar a torcida a fazer o mesmo. Comentar no Instagram do Lucas Romero para ele vir jogar no Internacional. E aí a situação se equilibrou na conta de Instagram do jogador. Comentários de cruzeirenses, mas muitos comentários de colorados. Vem jogar no Inter, vem para o Inter, vai ser bem recebido em Porto Alegre, vem jogar no Inter. A torcida colorada mostrou para o Lucas Romero, ou uma parte dela, que quer ele em Porto Alegre. Detalhe, o Lucas Romero está casando, nesse fim de férias. Inclusive, ele não está treinando nesse momento no Independiente. E vem na semana que vem para Porto Alegre, aí sim, já para se apresentar como novo reforço, Colorado, Lucas Romero, 28 anos de idade, e agora já com o aval da torcida colorada. Uma última, eu quero convidar vocês a assistir um vídeo que eu gravei na tarde deste sábado, falando sobre Micael, com algumas informações importantes que eu obtive sobre o jogador. O Micael, ele não se apresentou bem, ou ele, na reapresentação, não empolgou a comissão técnica com a sua condição física. Ele foi orientado a realizar diversos trabalhos durante o período de férias, como alimentação, regrada, como exercícios físicos, para que não perca tempo, e que ganhe um tempo para estar na sua melhor condição física o mais rápido possível. Mas ele não empolgou tanto nesse retorno, não voltou na condição que muita gente do Internacional aguardava. Eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir, porque o Inter tem uma situação para resolver no comando do ataque. Tem o alemão, o Brian Romero saindo, quando o Micael, nessas condições, o Inter vai ao mercado buscar outro jogador. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Final de Copa, chegou o grande dia. Final de Copa, domingo, meio-dia, Argentina e França. E eu vou passar aqui as odds da finalíssima da Copa. A Argentina, senhores, é favorita. 2,8. O empate está pagando 3 no tempo normal. E a França, no tempo normal, 2,9. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Desculpa pela voz, mas o Guerreiro vai tentar melhorar. Beijo!